Abriu pela ponta direita, linha de fundo, olha o cruzamento na grande área, o toque de cabeça na trave! Com muita categoria pela ponta esquerda, a bola tá viva, a finalização, Gabriel! 2x2 no último partido do Corinthians, e vem novamente agora o Figueirense, olha o chute, arriscou de longe, ela vai pra... Prende o jogo, abre pela ponta direita, passagem e recuperação do Figueirense. Solta pela frente agora com o David, ele que domina, colocou pra frente, vem no contra-ataque pela ponta esquerda, a equipe do Figueira. Sai jogando, puxa pro meio de campo, batida, defendeu, Guilherme vem sentir. Eleven Sports, aqui é emoção, você vai curtindo conosco. Parou o jogo ali, foi conversar com dois jogadores que estavam se estranhando, era o número 11, o Natan, junto com o Léo Santos. Foi ali, deu ok, vai dar início, autoriza o hábito, escanteio para o Figueirense pela ponta esquerda, a bola viajando, um passo por todo mundo, espalma, Guilherme! Léo Santos fica ali por dentro, fica esperto. Volta para cobrar pelo lado direito, vai autorizar, vem pra bola com a perna direita, cruzada, entra o toque de cabeça, vai pra fora! Sobre Vicentino, um pouco à frente, adiantado, quase, quase o Figueira sai na frente, hein, Guto, que boa chegada! E a gente começa a ver que nesse segundo tempo, o Corinthians tá correndo, enquanto o Figueirense, no contra-ataque, já chegou com a primeira participação do Natan. O Natan, que eu cobrava um pouco mais de participação, já apareceu dessa vez pra finalizar o Corinthians. Vem novamente o Corinthians agora, aqui pela ponta direita, o passe à frente, vai sobrar, vai sobrar, tá lá dentro, gol do Corinthians! O lançamento pela ponta direita à frente, deu um toquinho pro lado, era só mandar para o fundo do barbante, livre, leve e solto, sem marcação. Manda a bola no fundo da rede, comemorando por ali! Elogiado aqui na beira do gramado, comemora com o teu técnico, o Danilo Gabriel! Na linha de fundo, deu o passo, ajeitou lá atrás, pegou o Fabrício, passa aqui, passa perto! O Thiago Bezerra, já cobrou rapidamente, deu o passo à frente, sobrou com a equipe do Figueirense. Tá no alto, sobra com o Corinthians, coloca a frente, trabalha a bola, deu, passa à frente, vem o refite! Trabalhou, limpou a jogada pela ponta direita, linha de fundo, Vinícius! Posição de impedimento marcado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho